Os recentes casos de crimes, surtos psicóticos, acendem o alerta de toda a sociedade. A pergunta é, o que pode fazer uma pessoa com sofrimento mental se tornar agressiva e cometer um crime? Essa é a pergunta. Especialistas orientam sobre quais os procedimentos que a família e o Estado devem adotar para evitar possíveis novas ocorrências. Reportagem aqui no VG. Pode balançar. Quando um transtorno mental se torna perigoso a ponto de a pessoa desenvolver um comportamento violento e cometer um assassinato, como o que ocorreu em Governador Valadares no início deste mês, é o caso da idosa que foi morta esfaqueada mais de 30 vezes. Loíde Fonseca do Amaral tinha 79 anos. O filho dela, de 51 anos, confessou o crime e foi ele quem chamou a polícia. Horas antes, ele falou para a mãe que tinha o desejo de tirar a vida dela. De acordo com a família, o homem sofre com problemas mentais, mas somente um aldo médico poderá comprovar essa informação. No caso dela cometer um crime, ela da mesma forma vai ser levada ao juiz. O juiz vai pedir um exame de insanidade mental, essa pessoa vai ser avaliada por uma junta médica. Se ficar constatado que ela, de fato, tinha um transtorno mental e que no ato do crime ela estava desestabilizada, então ela vai sofrer o que a gente chama de uma medida de segurança. O juiz vai determinar que ela faça o tratamento. E a equipe médica que vai avaliar vai determinar como que esse tratamento tem que ser feito. Se tem que ser feito no hospital de custódia, que é um hospital psiquiátrico, só para pessoas que cometeram algum tipo de crime, ou se ela pode fazer esse tratamento nos CAPES, que são esses serviços de saúde mental que tem nas cidades e nos territórios, todos os municípios do Brasil. Robson é psicólogo do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O profissional acompanha o tratamento de pessoas com algum tipo de transtorno mental que tenham cometido crimes na comarca de Governador Valadares. O especialista afirma que o juiz analisa se há ligação entre o transtorno mental e o ato criminoso para definir o tipo de pena. A proporção de crimes cometidos por pessoas com sofrimento mental é ínfima comparada com os crimes cometidos por pessoas ditas normais. Então, não é o doente mental, não é o portador de sofrimento mental que é perigoso. A periculosidade está dentro de cada um. Agora, se você tem pessoas que têm sofrimento mental e que então cometeram um crime, eles não são o serial killer, vão sair cometendo vários crimes, principalmente se elas forem tratadas. Então, quando elas entram no sistema prisional, quando elas passam a responder um processo, e o programa do Tribunal de Justiça, o PAPJ de Minas, ele acompanha esses pacientes justamente para que eles sejam inseridos em tratamento, para que eles consigam, então, responder ao crime que cometeram em liberdade e se tratando. Um surto psicótico pode ser definido como um desequilíbrio psíquico, em que a pessoa perde a noção da realidade e não sabe o que está fazendo. De acordo com os especialistas, não é porque a pessoa sinaliza ou avisa que vai cometer algo ou um crime, que essa pessoa está em parte consciente. Ainda de acordo com os estudiosos, o abuso de álcool e drogas pode sim provocar algum tipo de sofrimento mental. É importante que essa pessoa seja avaliada, que ela seja medicada, que ela receba outros tratamentos, além da medicação, porque não é só remédio que trata também, que ela tenha um espaço para se tratar, num CAPS, em alguma unidade de saúde mental, e que a família também participe, que é importante, para que seja possível uma intervenção precoce, antes que aconteça alguma coisa de maior gravidade. Para a professora, são poucas as pessoas com transtornos mentais que cometem crimes. A coordenadora de saúde mental do município afirma que é necessário uma rede de apoio estruturada para garantir a saúde desse paciente e o convívio com a sociedade, sem a necessidade de internações. Na medida em que a indústria farmacêutica avançou e que hoje a gente tem excelentes antipsicóticos no mercado, não tem necessidade de uma pessoa ficar hospitalizada para fazer o tratamento do transtorno mental, porque ela vai tomar o remédio em casa. E o isolamento social, principalmente no caso da esquizofrenia, ele prejudica o paciente. A pessoa vai ficando disfuncional para resolver as atividades do dia a dia. Então, como ela tem condição de tomar o remédio e continuar com a vida dela normal, tendo garantido os direitos humanos, de liberdade, de convivência social. Então, a pessoa pode continuar estudando. Por exemplo, a esquizofrenia, às vezes, acomete pessoas com 18 anos, no final da adolescência. Então, ela tem condição de continuar estudando, de trabalhar, se for um pai de família, de continuar protegendo, provendo a família, uma mãe de família. Então, não tem necessidade nenhuma da pessoa ficar hospitalizada. Só que, como ela tem o transtorno mental e é um transtorno crônico, ela vai precisar tomar essa medicação para o resto da vida e precisa do apoio da família. E do Estado, o que ela precisa? De uma rede de atenção psicossocial eficiente e disponível em cada município. Sensacional aí o material, viu? Aplausos para a produção, aplausos para a produção. Porque, às vezes, a pessoa encontra comigo na rua, elogia o balanço geral, mas acaba elogiando do ponto de vista só da apresentação, né? Que a pessoa acha que é o Nicomédias que organiza tudo isso aqui. Não, 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 não. Além de ter um aparato técnico, desde a projeção desse sinal, lá no Pico da Bituruna, passando aqui pela engenharia, passando pela portaria, vários setores da TV Leste, tem o jornalismo propriamente dito. Que tem um núcleo pensante chamado produção. E eu falo assim, roda aqui, produção. Manda aí, produção. Me ajuda aí, produção. E produção é um setor aqui onde as pessoas pensam as pautas. E atentos que estão aos acontecimentos do dia a dia, provavelmente você de casa deve ter pensado assim, por que ninguém faz uma reportagem sobre isso? Pois é, a nossa produção pensou também e preparou a reportagem. Parabéns pela iniciativa, viu? É bom a gente tocar nesses assuntos, para que a população possa compreender, dentre as falas importantes dessa reportagem, eu destaco a do funcionário lá do TJMG, que diz que a delinquência está dentro de todos nós, Lamonier. Que às vezes a gente quer se colocar numa posição que a gente é melhor do que, por exemplo, esse moço que cometeu esse ato contra a mamãe dele. A gente já falou sobre isso em particular. Mas outros casos de surtos psicóticos aconteceram na nossa região aqui, na nossa área de cobertura. Pessoas que tiram a roupa, saem andando para a rua fora, seminua ou nua. Quantas vezes cada um de nós aí não perdeu a cabeça por causa de pouca coisa? Graças a Deus que a gente não praticou um ato horrendo, né? Nem cometeu uma grande tragédia. Esse aqui, infelizmente, nós estamos contando de casos que chegaram nesse nível de tragédia. Mas a profissional entrevistada, a personagem diz, né? Que é essa história de manicômios, né? Que existiu durante um bom tempo. Inclusive, a cidade de Barbacena ficou com essa pecha. As pessoas brincavam. Vamos mandar um senhor para Barbacena. Porque existia isso. Eu conheço a cidade de Barbacena. Já visitei lá locais em que funcionava como hospital de custódia para esse tipo de paciente, que antes não era diagnosticado assim com tanta precisão. Apenas cometiam um ato ali diferente no contexto da família, a família chegava, a polícia não sabia como tratar, a justiça muito menos. Pegavam, levavam lá para Barbacena. E assim, muitos casos a gente viu. Também em Belo Horizonte, o Hospital Galba Veloso e outros tantos, né? Mas agora não. Existe o diagnóstico preciso, existe o acompanhamento e o aparato do Estado. Os CAPs estão aí. Não é para acabar com a vida da pessoa. Não é isso que ninguém quer. É levar para o diagnóstico, para que as famílias também sejam socorridas, que as famílias precisam de ajuda. Embora o ambiente do laço seja o primeiro ambiente para curar essa pessoa, o Estado tem que entrar, diagnosticando, acompanhando, ofertando medicamento. E isso não é 0800, isso já está embutido na carga de impostos que a gente paga nesse país. Parabéns, eu, produção. Parabéns, Alessandra, o Elton Cunha, parabéns por esse material. Me sinto contemplado aí. Você pôs aplauso para eles aí, Gia, ou não? Muito obrigado.